Presidenta, a Câmara vai ganhar um novo local, inclusive a Prefeitura já fez a atuação de um prédio, inclusive é um prédio histórico do município, que vai abrigar as dependências da Câmara Municipal. Estava previsto para acontecer já nesse início de agosto. Como é que está essa questão? O que é que está, Presidente? Olha, nós aqui na Câmara Municipal temos um recurso em caixa, era até para comprar um veículo para a Câmara Municipal que não tem. Mas com esse ganho desse novo prédio, a Prefeitura nos doou um prédio e lá precisa fazer um plenário, já que a Câmara Municipal, onde funciona hoje a Secretaria de Cultura, não tem um plenário para ser a Câmara. Então, esse recurso a gente vai fazer um novo plenário e vai equipar. Nós estamos aguardando que a Secretaria de Cultura se mude lá do prédio e também que esteja pronto o projeto para que se licite, se faça uma licitação, já que você sabe que tudo que é público, nós não podemos chegar e começar uma reforma sem estar licitado, sem estar tudo dentro da lei organizada. E é essa parte que nós estamos cuidando, estamos cuidando da parte documental. Mas tenho a certeza que dentro de 15 dias nós vamos iniciar a reforma, vamos reformar, vamos nos mudar. A Câmara Municipal do Pentecoste pela primeira vez na história vai ter seu espaço, vai ter o seu local independente de Prefeitura e ainda mais importante, que só vai estar de lá se for para um prédio melhor, porque o prédio é mesmo da Câmara Municipal do Pentecoste.